olá amigos do nosso canal destino sem roteiros sejam muito bem vindos hoje estamos aqui fazendo um rápido vídeo aqui sobre lajeado grande no parque das cascatas com essa vista maravilhosa as belezas naturais aqui nessa região você quer não se inscrever no nosso canal inscreve-se no nosso canal curta nossos vídeos ative sininho compartilha faz de tudo aí passa o pessoal aí tem muito vídeo legal aí pra vocês aí bastante vento aqui uma região muito alta bastante vento ali ao fundo você está vendo o parque das cascatas as suas cabanas muito bonito para se visitar o lajeado grande próximo também o local muito bom para se visitar aqui no parque encontramos essas curicacas vamos acompanhar um pouquinho os detalhes mais delas os bichinhos muito muito bonitinhos é um casal passeando tranquilamente no gramado comendo os bichinhos e aí e aí e aí É isso aí gente, quem gostou, curta nossos vídeos, se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo, um grande abraço